Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Você sabe que desde 2018 eu ensino como se minera criptomoedas, uma linguagem de fácil compreensão. E agora eu gravei um curso sobre mineração de criptomoedas, 22 aulas para pessoas que sabem ou que não sabem nada sobre esse mercado de criptomoedas. Está bem fácil, mostrando desde o planejamento, a compra dos melhores equipamentos, a montagem de equipamento de mineração, a mineração de diversas criptomoedas, melhoria de desempenho das placas de vídeo na mineração, tudo de uma maneira fácil e simples. Você sabe que hoje eu tenho uma rig de mineração, ela rende em torno de R$ 4.500 por mês, descontando o gasto com energia elétrica. É renda passiva, é um momento muito favorável para o preço das criptomoedas e para a mineração. Então qualquer um pode montar sua rig agora com esse curso, pode ter essa renda aí para complementar o orçamento. Então acompanhe na sequência e veja quais os tópicos que você vai encontrar nesse curso. Ele vai mostrar aqui embaixo, com essas três placas, o rendimento que eu vou ter. Essa máquina aqui da Bitman, que custa R$ 10.000 lá no site da Bitman, ela rende R$ 27.96 por dia. Então na verdade você vai ter um rendimento por mês de R$ 3.687,30. Esse equipamento, com essas placas de vídeo, você vai ter esse rendimento aqui passivo. É só você botar o equipamento para minerar 24 horas por dia. No site do AliExpress. Demora em torno de 30 a 45 dias para chegar, mas a economia é substancial, como eu vou te mostrar aqui. Então você tem no manualzinho, basicamente toda a assistência que você precisa para montar adequadamente a tua rig de mineração. Você pode ver aqui uma placa-mãe da Biostar, que suporta até 12 placas de vídeo. Você vê aqui um processador Celeron de 2.9 GHz. Então você vai perceber que tem dois pininhos laterais, que quando você coloca, ele já encaixa nesses pininhos laterais. Só um lado, não tem como você colocar de outro lado, você não deve forçar. Primeira coisa, você vai pegar essa plaquinha e vai colocar aqui na tua placa de vídeo. Você vai deslocar isso daqui, ela tem um pininho, você desloca para o lado e aí você conecta essa plaquinha aqui. Pode ser qualquer um deles. Pronto. Então agora eu tenho três placas de vídeo ligadas nessa placa-mãe, que suporta até 12. Do outro lado desse adaptador, eu tenho de encaixar um cabo que vem da outra fonte. É uma tela mostrando o setup da placa, ou seja, mostrando a área onde você pode configurar as características da inicialização do sistema. A gente chama de configurar a BIOS. É uma ferramenta que vai gerar o Windows nesse pendrive, para a gente poder dar um mute lá na rig de mineração e instalar o Windows lá. Você vai perceber que automaticamente esse pendrive vai ser lido e o Windows vai iniciar a instalação e você vai poder acompanhar na tela. Para otimizar essas placas de vídeo, é interessante você baixar esse software que é o GeForce Experience. Através desse software, você consegue atualizar o driver das placas de vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser atualizar o Windows, depois a gente vai baixar o driver da placa-mãe e instalar. Mostrar o valor real que você vai receber. Essa rig aqui provavelmente vai fazer em torno de R$ 250, R$ 300 por dia. Um recurso fantástico para mineração chamado HiveOS. É um sistema operacional baseado em Linux que você grava no pendrive. Aí você configura sua rig para minerar a partir do pendrive, sem precisar de SSD, de HD. Então a primeira coisa que eu vou fazer é plugar o pendrive na rig de mineração. Agora eu preciso configurar o setup da rig para que a inicialização do sistema operacional seja feita pelo pendrive, não pelo SSD. Eu vou te explicar como se faz overclock ou underclock das placas de vídeo aqui na mineração com HiveOS. Então nessa ordem eu tenho a configuração de core clock aqui para a RTX 3090, depois para GTX 1080 Ti, para RTX 3090, RTX 3090 e RTX 3090. Você tem que colocar na ordem que as suas placas aparecem lá no perfil de mineração. Veja que ele começou a mineração. Quando aparece aqui a SEPT, significa que você já participou de algum processo de validação de transação. Então você pode ver que ele já está minerando. Ele mostra aqui na tela qual o poder de mineração de cada placa de vídeo sua nessa moeda. Está desenvolvendo 19.72 MHz de poder de mineração nessa moeda Raven. Ele já vai estartar a minha rig de mineração na pool da Binance. Já está reconhecendo as minhas placas. Então olha só, reconheceu as minhas placas. E já vai começar a mineração na sequência. Memory Clock 950, 80% no Power Limit. A temperatura ainda está alta, demora um pouquinho para essa temperatura cair. Aí eu vou ter de selecionar o tipo de transferência que a Binance vai fazer para a minha conta. Pode ser TED, ou DOC, ou PIX. Eu vou escolher TED e DOC. Embaixo eu seleciono os dados do banco, agência, conta, onde eu vou receber esse valor. Então, eu vou ter de selecionar o tipo de transferência que eu vou receber esse valor. E aí eu vou ter de selecionar o tipo de transferência que eu vou receber.